Gente, bebida não alcoólica. Isso daqui sabe o que é? Um coquetel não alcoólico. Sabe quem faz isso daí? A Mari. Mari, tudo bem? Uhum. Bebendo coquetelzinho é de frutas, tá gente? Mas também se você quiser com vodka ou alguma outra coisa, ela faz. Mari, exatamente o que você faz? Eu faço todos os tipos de drink, em qualquer tipo de festa, até despedida de solteiro, com drinks afrodisíacos. E você pega, monta, pega um balcão, monta, que nem vocês estão vendo esse balcão que você montou aí. Daí você fica fazendo vodka, carpirinha, depende do evento, o que quiser. Vodka, cachaça, saque, uísque, energético, qualquer tipo de drink, até sem álcool, para as criancinhas, né? Então a pessoa que está querendo montar sua festa de aniversário, ou batizado, qualquer coisa, e para não ter que ficar servindo as pessoas, pode montar um balcão desse, né? As pessoas vão lá se servir com o barman, fica até mais legal, né? Claro, aí tem eu e meus outros barmans, que eles vão estar servindo seus convidados. E a pessoa fechar, ela tem que te dar a bebida ou você compra? Tanto faz, a pessoa pode estar oferecendo, pagando sua mão de obra, ou fechando o pacote completo. E Mari, para quem está em casa e quer fazer alguma coisa agora, tem alguma dica para dar? Tem, de um coquetel? Um coquetel, alguma coisa, vamos falar, vamos falar para as crianças, alguma coisa de fruta? Tem esse, pode ser. Como que faz esse daí? Esse aqui é morango. Com guaraná e gelo. Guaraná, guaraná? Guaraná, Antártica. E como que faz? É só pôr o morango, amassa? Você pega o morango, amassa bem, coloca um pouquinho de leite condensado e completa, coloca gelo e depois completa com guaraná. Experimente fazer em casa. Guaraná, Antártica. 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 Obrigado.